Como o litoral do Piauí é um destino bastante procurado pelos turistas nas festividades de final de ano, as autoridades responsáveis por fornecer o amparo estrutural na região se reuniram em um encontro para definir as ações estratégicas para a operação de final de ano no litoral. Todos os órgãos necessários para que a gente pudesse fazer esse ajuste antes das festas de final de ano, porque nós vamos ter um fluxo muito grande de turistas na região que já estão confirmados, pousadas já lotadas, principalmente Barra Grande, Luiz Correia, Casas de Viraneio e isso exige um número muito maior do que fornecimento de água, de luz, segurança, a parte sanitária, porque como a gente sabe, a gente ainda não saiu da pandemia, então a gente ainda tem que manter esses cuidados, então tudo isso tem que ser trabalhado. A reunião contou com a participação de vários secretários municipais de turismo dos municípios da região que recebem muitos turistas, como são os casos de Cajueiro da Praia e Luiz Correia. Além das prefeituras, Polícia Militar, Marinha do Brasil e outros órgãos de segurança também enviaram representantes. Além do setor público, o meio privado também se fez presente. Um dos representantes foi o Cosme Cesário, superintendente regional norte da Equatorial Piauí. A Equatorial vai colocar equipes espalhadas ao longo da faixa litorânea, você tem uma ideia, desde Praia de Atalaia, Pedra do Sal, Peito de Moça, Barra Grande, Coqueiro, teremos equipes já prontas para fazer esse atendimento, que se for preciso, é claro, e estaremos disponíveis e solistos aí para promover uma festividade com mais qualidade para a nossa população. As ações a serem desenvolvidas foram debatidas na reunião, além de tentarem minimizar as dificuldades que os municípios da região enfrentam para fornecer serviços de qualidade. Então, essa reunião é para que a gente faça os nossos planos emergenciais, planos preparatórios para essa chegada e também montar o que a gente vai oferecer no final do ano. Por exemplo, a gente sempre tem um QG de segurança que fica em frente ao SESC. Ele vai ser feito? Nós vamos ter blitz educativa? Nós vamos ter a vigilância sanitária fazendo atendimento de fiscalização? Como que vai funcionar? Então, a gente vai ter que começar a trabalhar todos esses pontos para que a gente tenha um final de ano bem tranquilo.